Música 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 Quando eu quero te olhar E se eu tento te agarrar Só que você anda boa e diz já não me querer Vem provar a palmadinha que é tão bom você vai ver Vem provar a palmadinha que é tão bom você vai ver Palmadinha, tchau Obrigado, top boys Obrigado, very much